Eu tenho uma fábrica de pães na área de panificação e confeitaria e tem também uma loja de fábrica, que é essa daqui, onde a gente recebe os nossos clientes potenciais e atendemos o público de varejo também. Meu negócio foi concebido há 10 anos atrás e é uma distribuidora desses produtos para empresas. E eu vi durante esse tempo todo a concorrência aumentar, o ticket médio diminuir e com a crise isso foi dificultando o nosso negócio. A minha dúvida é o que eu posso fazer para aumentar esse ticket médio, como eu posso inovar para que o negócio seja rentável como era alguns anos atrás. Valnice, é natural que com o desenvolvimento aumente a concorrência e surjam novos negócios. Isso toda empresa sempre vai ter que lidar. essa questão da diminuição ou aumento do ticket médio também. Inovar é promover mudanças, é desenvolver melhorias em processos, em produtos, em serviços. E isso é o que você tem que buscar, pensar em diferencial. Outra coisa que você recomenda é a questão do ticket médio. Pode ser que ele tenha diminuído, mas não quer dizer que diminuiu também o faturamento. Talvez aumentar o número de clientes da carteira, mesmo que você tenha diminuído o ticket médio, vai fazer com que o seu faturamento se mantenha e os resultados também. Acredito que é um bom caminho a ser perseguido.